Lieco Lepro 3 Elite, uma das melhores opções de smartphone para ser importado Vamos saber agora, nas minhas primeiras impressões de unboxing Se realmente vale a pena fazer a importação desse smartphone, vamos lá Pois bem pessoal, aqui está o aparelho, vamos tirar agora da caixa que não estava lacrada Como vocês podem ver, aqui está o aparelho, muito lindo aparentemente E a gente vai tirar do plástico, vamos ver o que vem aqui mais dentro da caixa E aqui está o carregador USB tipo C, também com um adaptador aqui Porque ele não tem entrada para fone de ouvido infelizmente E o seu carregador aqui, que aparentemente vai permitir que você recarregue rapidamente Com a tecnologia Quick Charge da Qualcomm, esse smartphone Você vai poder recarregar ele rapidamente Aqui está o que? Aparentemente a chavinha Vamos ver que ele não vai sair, sai, caramba Ou raiva quando esse negócio fica não querendo sair Aqui está, a chavinha para remover Os manuais de instruções, né, guias rápidos Que está infelizmente em chinês, em chinês E basicamente é isso Não tem nada demais, né, na caixa Vamos tirar esse plástico aqui para a gente ver O que a gente pode esperar Ah, ele veio com uma case, pessoal, olha só Vamos tirar essa case para a gente remover o plástico também O aparelho tem uma pegada Tem uma construção, uma qualidade de construção assim Bem impressionante, viu Deixa eu tirar esse plástico aqui da parte de trás Mano do céu, esse aparelho é lindo demais Olha só que coisa linda, pessoal Olha só que coisa linda Realmente, deixa eu tirar essa película aqui frontal Deveria vir para uma película também, né Para ser aplicada Cara, que sensação extraordinária É você segurar esse smartphone Pois bem, vamos iniciar ele aqui, né Ah, já estava iniciado Já estava ligado É, já estava ligado, pessoal Já liguei anteriormente para colocar minha conta, né Para dar uma adiantada aqui Embora eu não conheça ele muito, né Porque eu mexi muito, muito pouco nele aqui E aqui está a sua case, né De proteção, é legal, né Não veio com a película de proteção Mas pelo menos veio com a case aí Porque esses aparelhos chineses É realmente um pouco difícil De você encontrar uma case na internet afora Então, está aqui, né Já coloquei em português Vocês podem ver Configurações, tudo aqui arrumadinho Bom, está aqui a sua interface, né Basicamente, para a gente ter uma ideia aqui da sua interface Na parte lateral aqui não tem nada Vocês podem ver que ele já está em português Olha só, tem configurações Play Store, Google Relógio, calculadora Tudo traduzido Pode ter algumas configurações aqui Que não esteja traduzida Olha, como por exemplo aqui Tem pouca coisa aqui não traduzida Na verdade, não estou vendo quase nada aqui Pelo menos nas configurações Nos ajustes aqui Eu vejo pouca coisa Aqui podemos perceber os seus botões capacitivos Retroiluminados Que é muito interessante Vocês podem ver Tecla de voltar Botão Home Tecla de mostrar os aplicativos Em multitarefa Muito interessante, né Pois bem, pessoal Este aqui é o LiEco Li Pro 3 Elite Na versão de 32 GB com 4 GB de memória RAM Também tem uma variante, né Com 6 GB de memória RAM E 64 GB de armazenamento interno Vou deixar o link das duas versões aqui na descrição do vídeo Vamos dar uma experimentada aqui Nesses sensores de impressões digitais Que muita gente elogia As sensores de impressões digitais dessa marca Olha só Ó Bem eficiente, né Como vocês podem ver Ó, deu uma falha Uma vez É Só pressionar o botão bem aqui A bem No meiozinho Que ele desbloqueia tranquilamente É Não considero falha, né Eu acho que foi eu que coloquei o dedo aqui Errado E vocês podem ver que ele Realmente é bem eficiente E vocês podem ver aí A central de notificações Deixa eu ver Gerenciamento Legal Aqui A sua câmera de 16 MP Olha Uma câmera bem interessante, viu Pelo menos É o que parece aqui Uma câmera bem interessante A câmera frontal Deixa eu capturar uma foto aqui Uma selfie Para mostrar a vocês Ok Tá aqui Uma câmera bem interessante De 8 MP Aparentemente Câmera frontal Agora a câmera principal A gente vai dar uma olhadinha também Cara Boa definição de imagem, viu Qualidade As cores assim Bem definidas Bom nível de contraste Bom nível de nitidez Vocês não conseguem ver Infelizmente Mas vou capturar uma foto aqui Para vocês terem ideia Do que esperar Dessa câmera Bom Qualidade muito boa Como vocês podem ver Olha só Dá um zoomzinho aqui A qualidade de imagem Na luz do dia Você provavelmente vai conseguir Capturar ainda melhores fotos Eu vou capturar outras fotos E passar aí no fundo Para vocês visualizarem Pois bem pessoal Pelo que eu posso ver aqui Parece ser a versão internacional Porque não tem aplicativos Desnecessários Aqueles aplicativos É Que vocês geralmente Não usam Parece que é a versão internacional Porque ele não vem Com aqueles aplicativos chineses Que eu já testei aqui Outros aparelhos dessa marca E vem com muitos aplicativos Vem com muitas notificações Em mandarim Em chinês E aqui está tudo bonitinho Está em inglês Está em português É Parece ser De fato Uma boa opção Esse smartphone Lembrando que ele está custando Ah sim pessoal Aqui eu não falei Do seu Sensor infravermelho Aqui na parte superior Um fone Um microfone também Aqui para captação de áudio Enquanto estiver na gravação de vídeo Né Sua câmera aqui bem definida Um pouquinho Soltada para fora O flash dual tone Os alto-falantes Ah sim pessoal Vale a pena mencionar Que esse alto-falante aqui Tem a tecnologia Do Biat Então vai Promete aqui Uma boa qualidade De áudio Vou até abrir aqui O YouTube Executar uma música Para a gente ver Alto-falante Estéreo hein Olha só Realmente Caraca moleque Qualidade de áudio Extremamente eficiente Muito 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 bom Essa reprodução De som Desse aparelho É realmente Uma boa opção É o que parece Armazenamento aqui 23 GB livre Para o usuário final Como eu falei Ele tem 32 GB de armazenamento Pessoal vale lembrar Que esse aparelho aqui Vem também Com um processador Que geralmente Está incorporado Em dispositivos Topo de linha Que é o Snapdragon 820 Então auxiliados aí Um processador De alta qualidade De alto desempenho Com 4 GB de memória RAM Vai conseguir rodar Qualquer jogo E aplicativo Disponível na Play Store Na loja de aplicativos Deixa eu remover aqui Esse slot Para a gente ver Se o slot É híbrido E consegue expandir Através de cartão de memória Pois bem pessoal Como vocês podem ver aqui O slot não é híbrido Então ele só suporta Dois cartões SIM Na verdade Nano SIM E ele não tem entrada Para cartão de memória Como eu falei Ele tem duas variantes Se você quer um aparelho Com armazenamento maior Você vai ter que optar Pela versão de 64 GB Lembrando que esse aparelho Aqui está custando Aproximadamente 600 reais Na loja Bangu Que foi a loja Que nos forneceu Então um preço bem bacana Para o aparelho Que fornece aí Essas características O preço está ótimo Não há o que reclamar Lembrando que eu paguei De taxa 200 reais Aproximadamente Então ele é de fato Uma boa opção pessoal É um bom aparelho Com uma ótima qualidade De construção Pelo menos É o que eu posso perceber Aqui A primeira vista Essas são as minhas Primeiras impressões Que eu tenho Desse aparelho Não tive nada O que reclamar realmente A não ser Por não ter A entrada para cartão de memória A possibilidade de expandir A memória Através do cartão de memória Para ser um bom aparelho Eu vou ficar utilizando ele Nos próximos dias Para poder contar um pouco mais Sobre ele E minha análise Completa do aparelho Pois bem pessoal Essas são as minhas Primeiras impressões E unboxing Do LeEco LePro3 Elite De 32 GB Com 4 GB de memória RAM E processador Snapdragon 820 Como eu falei Tem uma variante Com 64 GB de armazenamento E 6 GB de memória RAM É uma boa opção Por causa do seu preço 600 reais aproximadamente Para comprar Esse aparelho Com essas características É definitivamente Uma boa opção Eu não tive nada Do que reclamar Desse aparelho A primeira vista Vou ficar utilizando ele A um longo período Para comentar um pouco mais A fundo sobre ele Mas fica aqui Meus comentários positivos Sobre esse aparelho Qualquer outra dúvida Deixe nos comentários O link de compra Está na descrição do vídeo Vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima